Bebi, juntava as margaritas de manteó Já sei que te trate bastante mal Não sei se era ou não eu um rubi Ou simplesmente te vi Te vi Salisse entre a gente a saudar Os astros se vieram outra vez A chave de mandala se quebrou Ou simplesmente te vi Tudo que diga está de mais As luzes sempre encienden em alma E quando me perdo em la cidade Oh, já sabes compreender É só lá por um lado ou não mais Tendria que chorar Ou sair a matar Te vi, te vi, te vi Já não buscava nadie Te vi, te vi Fumavas unos chinos Em Madrid Já sei que hay cosas que te ayudan a vivir Já sei que hay cosas que escribir Já sei que hay cosas que escribir Te faz gracia este país Te faz gracia este país Te faz gracia este país Tenías un vestido e um amor Eu simplesmente te vi Eu simplesmente te vi Tudo que diga está de mais As luzes sempre encienden em alma E quando me perdo em la cidade E quando me perdo em la cidade Oh, já sabes compreender É só lá por um lado ou não mais Tendria que chorar Ou sair a matar Te vi, te vi, te vi Eu não buscava a nadie Te vi, te vi Te vi, te vi Te vi Eu não buscava a nadie Te vi, te vi Te vi Te vi Um habas unos chinos em Madrid Te vi Te vi Te vi e não sei outra coisa que escrevi e eu simplesmente te vi me fui, me fui de vez em quando a algum lugar já sei, não te hace graça esse país você tinha um vestido e um amor e eu simplesmente te vi tudo que eu digo está demais as luzes sempre enciendem em meu alma e quando me perdo em la ciudad vós já sabes compreender é só por um rato não mais tendria que lhe orar o sol irá matar te vi, te vi, te vi te vi, te vi, te vi, te vi te vi, te vi, te vi, te vi te vi, te vi, te vi te vi, te vi